Fala galera, eu sou o Brené Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu trouxe um vídeo aqui que é diferente dos vídeos que vocês veem aqui no canal normalmente É um vídeo mais parado, é um vídeo mais aqui no quarto Chamei aqui meu irmão mais novo, que vocês já conhecem E minha namorada, que vocês também já conhecem Eu já trouxe muito vídeo com ela e trouxe muito vídeo com ele Separados, entendeu? Não juntos Mas hoje eu decidi trazer os dois juntos aqui pra vocês E vamos ver agora quem me conhece mais, né? Se é a minha namorada ou se é mesmo o mais novo Eu sei Eu É óbvio que é eu Mas ele é meu irmão, ele tá comigo desde o início da vida dele Mas você não fala mais coisas do que fala pra ele Não, não faz sentido Eu hoje, eu acho que eu convivo mais de conversar com você Porque a gente tá conversando 24 horas, só que eu moro com ele Eu vou ganhar Vamos ver Você já tá rolando aqui um clima de rivalidade Vocês já tão vendo, né? Enfim, antes de começar esse vídeo, deixa o like aí pra mim Que o like ajuda muito Deixa o like, se inscreve no canal se você não for inscrito E se você quiser ver mais algum vídeo aqui no canal Seja com ela ou seja com meu irmão mais novo Comenta aí embaixo se você tiver alguma ideia de vídeo pra fazer com os dois também Pode comentar aí embaixo, não tem problema Eu tô fazendo tudo o que vocês quiserem aqui no canal Demorou? E vamos lá começar Vocês estão preparados? Estamos É o seguinte, as respostas vocês vão escrever nessa tela branca que tá no celular de vocês Aumentem o brilho aí no máximo O meu já tá no máximo Tá no máximo? Todos no máximo? Isso, pra dar pra ver certinho na tela Se não der também vocês vão falar a resposta, tá? Mas é só pra ter uma coisa escrita também pra vocês não poderem mudar a resposta de uma hora pra outra Preparados? Preparados Preparado, amor? Não me decepcione Eu vou ganhar, eu tenho certeza Absoluta Preparado? Preparado Certeza? Absoluta Então vamos lá, hein, ó Vou pegar aqui o meu celular Porque as perguntas eu fiz aqui E vocês não podem ver ainda Eu tô com as perguntas aqui E eu vou falando e vocês vão me respondendo Pode ser? Pode Ó, então vamos lá Pergunta número um Lembramos, são dez perguntas São dez coisas que vocês vão ter que saber sobre a minha vida Dez coisas, não é muita coisa não Tudo que tem na minha vida tem muito mais de dez coisas Fechou? Fechou Vamos, então vamos lá Primeira pergunta Qual é a minha comida favorita? Não fale ainda Escreve Pode ser Escreve, meu bem Não pode falar, senão você vai dar ideia Não é pode ser, não Pode ser que tenha mudado? Não, não é pode ser Eu tenho uma comida favorita Eu já falei com todo mundo Todo mundo já sabe Eu sei Já sabe? Já escreveu? Já escreveu aí? É Então vamos lá Atualmente? Já sei Amor, é da minha vida Tipo assim, atualmente Hoje em dia Porque pode ser que antes eu gostava de outra coisa Vixe, é memo Que eu comecei a falar Estrogonoff, meu bem Meu bem Estrogonoff Tem que especificar Comenta aí se não tem que especificar Não, não tem que especificar Não, não tem que especificar Tem que especificar Só que essa valeu Porque eu entendi O que ele quis dizer Ele quis dizer Trabalha na França Trabalha na França Ele tem que anotar o tudo Não adianta Você tem tantos anos Ele escrever só um número Vai ser errado Não linda Tá Então a partir de agora A gente escreve mais detalhado Fechou? Fechou? Fechou Então fechou Então vamos lá Segunda pergunta Essa agora eu quero ver Qual é o meu acessório favorito? Esse é difícil Acessório? Esse é difícil Acessório pode ser qualquer coisa Ah, já sei Anel, colar, pulseira, boné, óculos Acessório Então vamos lá Acessório é basicamente isso Fechou? Estão escrevendo aí? Não Escrevi Se eu quiser mudar Ele já escreveu o dele Vamos lá? Pronto? Tá Já escreveram aí? Já Tá tudo pronto? Então vamos lá Enquanto vocês mostrarem Vocês tem que falar também Tá bom Tá? Pra todo mundo já saber na hora Então vamos lá Um, dois, três e vai Colar Tênis e colar? Então Tênis eu gosto bastante Realmente Eu uso bastante tênis Eu comprei um tênis novo Inclusive esses dias Colar também Inclusive eu não tô usando agora Mas eu uso bastante colar E eu inclusive quase não fico sem colar Eu fiquei sem colar esses dias Porque eu fui pra praia e tudo mais E isso ia desgastar o colar Mas O acessório que eu mais uso Que eu mais gosto É colar Aeeeeee Acreditaram que eu perdi? Eu nem pensei em colar Isso aqui é irmão Nem lembrei Isso aqui é irmão Ele tá sabendo Tanto que a gente já até Trocou o colar um com o outro Tipo assim Então acho que isso foi um Favoreceu ele a saber Só que ela já me deu um tênis De presente também e tudo mais E eu amei o tênis Só que o tênis não é meu acessório favorito Então valeu meu bem Eu também amo tênis viu Valeu foi ótimo Mas enfim Vamos então pra próxima rodada Tá legal Tá legal Tô gostando de ver Ó Vamo lá É Próxima pergunta Qual eu prefiro Noite ou dia Essa é difícil Essa pegou tá Essa é difícil Eu quero ver se vocês vão acertar Pensa aí Porque Mas você prefere pra fazer o que? Prefiro Na vida Tipo assim O que eu prefiro Ah que esteja de noite Ou que esteja de dia Não é tipo assim Ah quando eu prefiro sair Ou quando eu prefiro ficar em casa Nossa Essa é difícil Sabe por quê? Tem É o que eu prefiro Eu tenho preferência Noite ou dia Todo mundo tem uma preferência Mas vocês falam pra ninguém Pois é Qual você prefere Vocês tem que ver Já não tem É no dia a dia Tipo assim O que eu fico mais alegre Entendeu? Enfim Não sei Tem que saber Tem que saber Eu acho que eu acertei Escreveram já? É o que você fica mais alegre? Não É o que eu gosto mais É o que ele gosta mais É Ai meu Deus Você sabe Já escreveu? Já escreveu também? Já escrevi Então vamos lá Tá vamos lá Vamos lá 1, 2, 3 e vai Dia Dia? Aham Vocês dois escreveram dia? Aham É galera Eu sinto muito Mas vocês acertaram Eu prefiro dia Realmente Eu prefiro dia Eu gosto da noite também Muita coisa é gostosa de fazer a noite A noite é aquela pasta Não é uma buruca e tudo mais Mas é mais produtivo É eu gosto de dia Não é assim Nem que é só mais produtivo Eu gosto muito de ficar Sabe Durante o dia Sei lá Ir pra algum lugar Tipo uma cachoeira Uma praia Sabe Alguma coisa Eu gosto de fazer durante o dia E durante a noite fica ruim Porque você não vê nada Então Eu tô ganhando Eu prefiro dia Não Vocês dois acertaram Eu tô perdendo Vocês dois acertaram Você tá perdendo amor O que é isso? O que é isso? Que namorada é essa que tá perdendo? O Thiago tá roubando as minhas respostas Eu tô roubando Mas ele tá escrevendo diferente Enfim Vamos lá Qual eu prefiro? Essa é a quarta pergunta Praia ou cachoeira? Agora eu quero saber Agora eu quero ver Praia ou cachoeira? Lembrando Eu gosto dos dois Mas tem um que eu prefiro mais do que o outro E agora é o que a gente vai saber Não tem nem o que pensar Esse eu já falei E todo mundo já sabe Pode ir? Pode ir? Pode ir Tá preparados? Um, dois, três E vai Praia Praia Olha Pra você ver Acertaram Deixa eu ver Nossa Não Eu deveria ganhar só Porque o meu tá bonito Mostra o seu Thiago Uai Mostra Não Olha isso aqui Pelo amor de Deus Isso aqui não é desafio de desenho Nem de escrita Né? Amar Isso é um desafio de quem acerta Quem me conhece mais Meu bem O seu tá mais bonito Mas o ponto foi o mesmo Sinto muito Vamos pra próxima rodada Pro próximo Pergunta Essa então Que acertou Foi Os Dois Então Quinta pergunta É a seguinte Qual ano eu nasci? Essa é a mais fácil Vamos combinar? Vamos combinar que tem que saber Todo mundo tem que saber o ano que eu nasci Porque Vocês me conhecem Sabem de idade Eu espero Vamos lá Quero ver Escreve Escreve Escreveram? Sim Não, eu posso olhar Eu não tenho problema Só que um não pode olhar o do outro Então Escreveram? Sim Estão preparados? Um, dois, três E vai É uma data fácil Porque foi o tipo Final do Da década Da década Do século Final do século É verdade Foi o final do século Acho que foi Mas foi século não O século é Cem anos, não é? Então 1999 Pra dois mil Mas ninguém É, não sei Enfim Mas é 1999 Ele sabe a minha idade Então automaticamente Iam saber a data Que eu nasci Parabéns Vocês acertaram a minha idade Agora Vamos para a próxima Pergunta Não pode olhar Eu vi essa olhadinha de lá Eu, 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 eu vi Não, vamos lá O que eu prefiro? Calor ou frio? Agora é puxada Na verdade agora é fácil É uma coisa que é fácil Que eu sempre disse Inclusive eu já disse até aqui no canal Todo mundo já sabe Que eu prefiro calor ou frio Mas Vamos ver se vocês vão dizer O que eu ia falar Esse é difícil, tá? Você ia falar Você acha difícil? É aquele negócio, né? Vou chutar Tem momentos que o calor é melhor Tem momentos que o frio é melhor Só que tem um que eu prefiro Quando está ao modo Já escreveu? Já escreveu? Sim Todo mundo pronto? Então vamos lá Um, dois, três e vai Frio! Calor! Sabe por quê? Ele gosta muito de praia Muito de cachoeira Mas ele gosta mais do frio Eu não acho Ele gosta mais do frio Não, porque Ele gosta de ficar de cobertura Não, mas em todos os momentos da vida Frio Mas calor Tá, não Calor é para ir na praia Para ir em qualquer lugar Mas ficar aqui em casa Ele gosta mais de calor ou frio É galera, não Ela foi uma pergunta Eu achei que ia ser fácil Eu já falei isso Entendeu? Já comentei isso Era para vocês dois saberem Mas, então agora Vem a resposta final Prefiro calor ou frio? Eu prefiro Frio Isso aqui é irmão Eu sou mais frio Realmente Para ir para a praia Para ir para a cachoeira É melhor calor Mas isso aí é óbvio Você não vai entrar em uma água Você não quer ir na praia Com frio Sendo que o tempo está frio Eu gosto muito de praia Só que no dia a dia Eu prefiro muito mais o frio Chega de noite Às vezes pode estar o frio que for Eu sempre gosto de ficar de coberta Então quando está calor Eu abro tudo para ficar frio o ambiente E eu poder colocar a cobertinha quentinha Então eu prefiro o tempo frio Tá em qual pergunta? Tudo bem Essa aqui É a 1, 2, 3, 4, 5, 6 Essa foi a sexta pergunta Nossa, eu vou ganhar fácil Então Não, amor Se você acertar todas as outras Eu acho que você consegue Passar ou empatar Pode ser? Pode ser? Dá para você perder, por favor? Não dá As perguntas agora estão ficando Um pouco mais difíceis, tá gente? Agora eu vou ganhar tudo Tá ficando mais difícil Vamos lá? Sétima pergunta Eu prefiro gato ou cachorro? Vamos lá Respostas sendo escritas Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu já falei isso também Eu amo os dois Eu gosto muito dos dois Inclusive gosto de outros animais também que eu queria ter Mas enfim, acho que não dá para até agora Vamos lá, preparados? 1, 2, 3 e vai Cachorro Cachorro Ah, essa aí foi fácil Acertaram Essa foi fácil Eu prefiro cachorro Eu gosto de gato Inclusive ela tem um gato que sempre dorme comigo na cama Tipo assim, a gente dorme junto Dorme o pézinho É uma gracinha Exatamente Só que eu prefiro cachorro Tipo assim, não sei Eu gosto muito de brincar com cachorro Cachorro é mais animado, né? Porque gato é mais É, exatamente Gato é carinho Gato brinca também É brincalhão também Mas não sei Eu prefiro cachorro É uma preferência que eu tenho E então quem acertou foi os dois acertaram Ganhando Rodado Ai, eu preciso acertar duas Para passar ou empatar Para empatar É, então enfim Vamos lá Então vamos lá Faltam três perguntas para acabar Preparados? Sim Preparados? Então vamos lá Quanto é o calço? Essa aí Essa eu sei Na verdade você sabe Porque você comprou uma calçada para mim esses dias Uma calçada Uma calçada Um calçado, galera Um calçado Falei errado, mas falei certo Já escreveu? Já escrevi Já escreveu? É sacanagem Porque ele usa as suas coisas Então vamos lá Todo mundo preparado? Preparado Um, dois, três e vai Quarenta e dois Quarenta e três Sabe por quê? O tênis que eu dei ele, quarenta e dois Não se viu Ficou apertado Ele calça quarenta e três, quarenta e quatro Quarenta e três Quarenta e três Já comecei a ganhar, Thiago Realmente Ele está um ponto atrás Dessa vez Você vai ser Só um ponto só Só vou ver essas duas Ainda faltam duas perguntas Eu vou ganhar as duas Eu vou ganhar as duas Ai, 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 ai Vamos ver quem vai ganhar as duas Vamos lá Penúltima pergunta Qual minha cor favorita? Essa é difícil Essa é difícil Porque, assim Não significa que a minha cor favorita seja uma cor que eu mais uso Entendeu? Então é difícil Essa é só se eu tiver comentado mesmo Se vocês tiverem escutado Eu estou falando no mundo de minha vida Eu não escutei Eu já anotei Já anotaram? Já está todo mundo pronto? Então vamos lá Três, dois, um Valendo Azul Preto Não é azul Azul eu tenho certeza que não é Será? Tenho certeza que não é Será? É, galera A minha cor favorita É preta Ah, não Só não vou ganhar a última Eu amo azul Eu amo azul Realmente Azul Azul é Eu amo, tipo, muito azul Tipo, eu tenho muita coisa azul Teria muita coisa azul Só que a minha cor favorita Realmente é preta Tipo, assim Eu acho preta Uma cor muito clean, sabe? Uma cor Assim, deixa tudo bonito, sabe? Amo, amo, preto Agora a gente está empatada, hein? Essa última aí É, eu não sei quanto é o placar Vocês devem saber aí Estou nervosa É, enfim Vamos lá, então Última pergunta Essa última pergunta é uma pegadinha Mas Pode ser que vocês acertem, entendeu? Foi isso em geral Qual foi a minha última viagem? Nossa Pô, essa aí você tem que saber Eu sei É, a Natália tem um pouco de vantagem Porque eu converso com ela todos os dias, entendeu? Então, tipo assim Seja pelo WhatsApp, seja por ligação Seja pessoal Eu pensando se for isso mesmo Ih, então já vi que não vai ser mais fácil Não pode ser que o Thiago acerte a senão Então vamos lá Todo mundo escreveu? Preparado? Só escreveu a última aqui Espera Aí Parado pra mim Preparados, preparados? Sim Um, dois, três e vai Rio de Janeiro, Búzios Hã? Hã? Ué, foi no Rio de Janeiro, Búzios Foi pra onde? Ah, não Refaz a cena Não, não Não vai Refaz a cena Pera aí Refaz a cena Essa foi boa Foi boa porque realmente os dois acertaram Só que tipo assim Querendo ou não Ah, não A pergunta não foi interpretada de maneira correta Eu ganhei É não, ganhar eu já não sei Porque eu ganhei Eu ganhei que tá contando Não A gente vai ver agora Não, eu ganhei Ó, pera aí Eu vou saber agora Eu vou saber agora quem ganhou Pera aí É galera, a gente contou aqui que realmente quem ganhou foi a minha namorada Tá vendo? O que é que tem sido? Roubado Roubado Ele não gosta de preto Eu gosto de preto Ele não gosta mais de preto É minha cor favorita Não gosta É sim Do que azul Você vai falar de outra cor Beleza Mas do que azul Azul Ele gosta mais de ela Enfim galera E o pior é que eu tô de preto Bermuda preta E blusa azul Então tipo assim Realmente dá pra confundir É as cores que eu mais gosto Mas eu prefiro preto Agora Enfim Então amor O que você tem pra falar como vencedora? Em menos convivência com você Eu te conheço muito mais Menos não Menos não Ele fala muito mais Com você Você já conviveu muito mais que ele que eu Enfim galera Enfim Vocês estão discutindo demais Os dois me conhecem Isso é tudo por mim gente Ai que delícia Ela briga por mim também Enfim Vocês me conhecem bastante Só que realmente Nessa brincadeira Com essas perguntas Meu irmão Enfim Vou acabar esse vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Um beijo Falou